Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais episódios do ChuaCast, seu podcast de basquete, de entrevista, de conteúdo, de entretenimento, bate-papo, é aqui que a gente traz um monte de gente interessante pra poder discutir o basquete ou o esporte dentro e fora das quadras. Hoje é dentro também e fora, né? É o meu termo ali! É, não sei dizer. Vamos ver, vamos perguntar pro nosso convidado. Então já peço encarecidamente pra você seguir esse canal, vai lá, curta essa playlist, porque assim, tem muita entrevista da hora, tem muito conteúdo bom. A gente trouxe aqui, eu sempre falo um número, eu tô chutando um número, porque eu coloco 59 mil entrevistas, eu vou começar a falar agora. Então siga por gentileza o canal ChuaCast, todas as redes sociais, as nossas redes sociais da minha e do Guilherme, também tem muito conteúdo bacana, e também as redes sociais da LiveSport, produtora maravilhosa, que sem eles a gente, esse estúdio lindo, lindo, tem muito conteúdo muito legal, corre lá nas redes sociais deles, e é isso, é nóis. É mais alguma coisa que você tem que falar? Guilherme, vai lá. Tem que pagar as contas aqui, porque a gente tem que falar do nosso parceiro, a kto.com, vai aparecer aí na tela nesse exato momento, olha só que beleza. É isso, Gabi, olha esse QR Code aí, você já pega seu celular. Mas, hum, tô pensando quando que já vai ser acontecido, né? Já vai ser, né? Já, não, 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 acho que não. Não, acho que não. Então, ou, corre. Corre, porque assim, faz o seu cadastro lá, no seu primeiro depósito, coloca o código GIOVO, que você ganha um bônus de 20% nas suas apostas, lembrando que as apostas é pra você se divertir, pra dar uma emoção a mais naquele esporte que você acompanha, no futebol, no tênis, no vôlei, né? Mas vocês sabem já qual é o problema aqui, que a gente não acompanha esportes menores, então vai lá e aposta no basquete. A não ser quando, a não ser quando vê alguém que... Que é o convidado aqui, né? Que é de Osportes, aí a gente acompanha pra caramba. Daí a gente acompanha mesmo. Acompanha mesmo. É, então vai lá, porque assim, você lá pode apostar na Copa Super 8 do NBB. É isso, aqui tem toda uma ligação aqui, porque o nosso convidado, e já vou... Censão? Já posso puxar aqui, ó. Ah, vai. Eu não vou puxar o currículo do convidado, porque senão acaba o programa, aí eu vou falar uma hora falando do currículo. É tipo os anos só que podemos falar, aí ainda vai demorar. Multicampeão paulista, multicampeão brasileiro, já foi técnico de seleção brasileira, hoje mudou de cargo, tem mais de 50 anos vivendo o basquete. Lula Ferreira, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite e bater esse papo com a gente. Gui, você, Gabi, pra mim é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, vocês são pessoas especiais, porque o mundo do basquete faz a gente conhecer pessoas, assim, muito legais. E a gente passou muita coisa junto, né Gui? Sim. O momento legal da sua vida, da sua carreira, isso fica marcado no coração, sim. É, é, é. Uma honra ter você aqui, viu? É mesmo. É, Lula, a gente, é, eu queria, né, falar um pouquinho da sua carreira, mas assim, porque eu quero falar pouco mesmo, porque a gente já tava batendo um papo fora do ar aqui, tem muita coisa que a gente quer falar, né? É, eu queria falar pouco, corta, para, a gente aqui, 50 minutos, mas agora... É, exato. Não, mas assim, é, pra gente entender, como é que o basquete entrou na sua vida? Tá. Eu, a minha mãe era professora de educação física, ela ficou viúva, eu com 45 anos, quatro filhos, eu era o terceiro, e ela preocupada com a gente, ela não casou de novo e deu conta dos quatro filhos, e eu e meu irmão mais novo, ela pegou e levou para jogar basquete, ela falou, vocês vão jogar basquete. A gente morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo, naquele tempo São Paulo era igual uma cidade interior, jogava bola na rua. Aí, eu tinha 14 anos e eu era, para a idade, eu era grande, depois eu não cresci. Então, eu fui lá jogar no Palmeiras, que era o clube mais perto da minha casa, e aí entra aquele negócio, né, Gui, quando você pega um técnico que te inspira, você vai embora. Eu não fui um bom jogador, eu era um jogador mediano. Então, eu tive algumas felicidades, esse técnico, o Bauru, e tive a felicidade, por exemplo, de jogar junto com o Carioquinha, então eu jogava no mesmo time que ele, e a minha carreira toda de categoria de base foi no Palmeiras. Quando eu passei para o adulto, eu não ia ter condição técnica de jogar no time do Palmeiras, porque o time do Palmeiras, na época, era um time forte, era um jogador muito mediano. E tive a sorte de que o meu técnico foi para a Hebraica. A Hebraica era um time de colônia judaica, social, que nem pensava em fazer basquete e plantou essa sementinha. O que ele fez? Ele levou vários jogadores igual a mim, que não ia ter uma chance no Palmeiras, mas lá poderia ser. E aí acontece aquelas coisas que você tem sorte e acontece por acaso. Os caras da Hebraica falaram assim, ó, naquele tempo também, não era um salário, assim, eles falaram, nós vamos te dar um emprego de técnico, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí aconteceu um negócio que para mim, depois olhando para trás eu vi que foi importante, eu não pulei nenhuma categoria aqui, eu comecei técnico de escolinha, depois fui do pré-mini, depois do mini, depois do pré-mirim, depois do mirim, infantil, juvenil e adulto. E fui passando isso, demorou 18 anos, até percorrer todas as categorias. Mas começou muito cedo a ser técnico. Eu comecei com 22 anos, 22 anos eu era técnico, aí eu jogava e era técnico, só que isso durou pouco, porque eu estava já casado, aí nasceram minhas filhas, eu falei, eu não tenho futuro nenhum jogador, meu futuro vai ser ser técnico. Aí eu peguei e parei de jogar, porque também não importava muito, e aí continuei na carreira de técnico, e depois da hebraica fui para o Palmeiras, do Palmeiras fui para o Coque, do Coque fui para Brasília, de Brasília fui para a Franca. É, tá, tá, foi uma carreira muito triste. Vai ser uma coisa, rapidinho, tem uma coisa que pouca gente sabe, né, do pessoal do basquete acho que sabe, mas assim, o Lula foi professor de escola. Foi, dei 30 anos de aula, porque aqui quando eu estava na Hebraica e no Palmeiras, eu era técnico, eu era, e da hebraica também, eu comecei como técnico, quando eu fui para o Palmeiras, eles não me deixaram eu sair da hebraica, porque eles gostavam de mim, eles falaram, não, aqui você fica de coordenador da escola de esportes, e lá no Palmeiras de técnico, eu trabalhava nos dois, e trabalhava na escola Morumbi, e na escola Morumbi dei aula 30 anos, dei aula para muitos atletas que hoje eu encontro e falo, nossa senhora, encontro com um cara que já é homem ou mulher, né, e falo, você lembra de mim? Não lembro, fala seu nome. Aí do nome a gente lembra, porque quando eu te falei, a escola que eu trabalhava fazia a gente conhecer as famílias, a gente sabia quem era o pai, quem era a mãe, e isso aí criava um laço muito profundo. foi muito importante para mim, ser professor me ajudou a ser técnico, e ser técnico me ajudou a ser professor. São coisas aparentemente muito separadas, mas não são, porque como técnico, tem várias linhas de técnico, tem técnico que é mais duro, mais, e tem técnico, eu não sou dessa linha. Eu era mais acho que professor do que técnico. Então, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Tem hora que é bom, tem hora que é ruim, mas para mim foi muito importante, então isso aí foi a minha carreira, foi isso aí. Você falou agora, quando você estava falando alguma coisa, você estava falando que você foi hebraica, e aí você falou que aconteceu uma coisa muito interessante que eu não dei valor e agora eu dou, que é... Passado por todas as categorias. Por que isso? Porque você conhece o desenvolvimento do ser humano, porque uma coisa é você dar treino para um adulto de 20 anos, a outra coisa é você dar... o esporte é o mesmo, para um garoto de 12. Um garoto de 12, ele não tem a força física, não tem maturidade. Então, e como eu era coordenador, eu falava uma coisa para os meus professores e tentava seguir. Eu falava assim para ele, se você for falar alguma coisa dura para o seu atleta ou para o seu aluno, fale como se os pais dele estivessem ao seu lado. Nossa, isso é para levar para a vida! Pode falar o que você quiser. Eu vou até contar um caso que agora é de competitivo. O Adiel, que era jogador, ele é um menino talentosíssimo, mas ele é um menino de temperamento difícil de lidar. E teve um momento, já como supervisor, que eu ia falar coisas duras para ele. Aí marquei uma reunião. Falei, Adiel, você, seu pai e sua mãe. O Elinho, o técnico e o Pablo, o assistente técnico. Nós cinco. Aí eu posso falar tudo que eu quero falar para você na frente dos seus pais. E assim foi feito. Mas isso é muito maravilhoso, porque isso é para a vida. É. Tipo, você vai falar de um relacionamento de amizade, qualquer tipo, vou falar alguma coisa, pensa que está os pais da pessoa do lado, assim. É, porque... Eu queria muito que tratasse a Manuela assim. Eu falava, é ó, Ju, está maluco. É, porque aí você fala adequadamente, né? Sim. Porque tem formas e formas de falar, né? Sim, sim. Nossa, maravilhoso. E é importante, né, Lula? Eu acho que a gente estava até conversando aqui da questão de novas gerações, né? Da tecnologia, o quanto a tecnologia nos ajuda, mas o quanto ela pode também debilitar nessa questão da comunicação, né? E, assim, o que está faltando que a gente vê, assim, até mesmo nos atletas, é um pouco deles saberem, ó, está errado. Tipo, chegar para eles e falar, está errado isso aqui. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Se você fizer assim, eu pelo menos vejo. Não sei se é um saudosismo, se é um machismo errado da minha parte, mas eu tenho essa impressão de que está difícil conversar com essas novas gerações. Você que, né, 50 anos aí, como é que você está vendo isso? Eu acho isso, Gui, porque eu acho que, assim, faltam alguns conceitos para a juventude que eles não têm. Assim, o respeito às instituições, o respeito ao histórico da pessoa. Teve um episódio engraçado lá quando eu fui dirigir Brasília, o rato era o armador, lembra? E tinha um garoto juvenil que também era bom armador e ele era um pouco mais alto que o rato. E aí, na hora do treino, ele foi meio que tirar uma do rato, né? Ele ficou assim, lado a lado com o rato, ombro a ombro e falou assim, eu sou bem mais alto que você. Aí eu peguei e falei assim, mas se ele colocar o currículo dele embaixo, ele fica bem mais alto. Bem mais alto, é. Que doideira, né? Que doideira, né? Mas eles não olham para isso, entendeu? Então, eu vejo assim, hoje os jovens, eles querem um lugar no espaço do time adulto. Quanto você penou para ser jogador? E você era um jogador talentoso, bom. Sim. Já na sua categoria, você era estrela, mas você teve que lutar para conseguir o seu espaço no adulto. Hoje, eu vejo os garotos, eles acham que eles chegam lá para jogar e eles querem o lugar de um jogador que tem mais de mil jogos que ele, tem muito mais experiência e eles não querem traçar a linha do tempo e lutar por isso. Não, mais que traçar a linha do tempo, né? É achar que aquele lugar é deles por direito. Ah, não, o cara já está velho, esse aqui o espaço é meu. Não, você tem que saber e eu acho que sim, o cara tem que querer sim. Tem que querer. E se eu não tivesse, se eu lá atrás não tivesse tisto isso, eu não ia ter chegado. E não sou só eu, não. Todo mundo que virou teve essa ambição, esse desejo. Mas não pode ser essa questão de, ah, só pelo fato de eu ser jovem e ter talento. Não. Não, porque o cara, o pai dela falava para a gente, falava, né? O Marcel, que foi nosso tempo, falava. Era um time de moleque. Ele falava, olha, coisa que o molecada mais quer na vida é ganhar do cara mais velho. E coisa que o cara mais velho quer na vida é ganhar do cara mais velho. É que mostrar que ele ainda tem garrafa velha para vender. Os americanos são assim, né? É? Eu, eu, em 2007, o Kobe Bryant, ele pegou o Leandrinho para marcar e eu falei, gente, parece que é ele que é juvenil atrás do Leandrinho. Ele queria mostrar para o Leandrinho que o Leandrinho não era nada. Entendi. E ele garrou no Leandrinho e deixou o Leandrinho andar na quadra. O Kobe Bryant. É. É, mas é a mentalidade, né? A gente estava falando isso também, né? Da mentalidade de hoje em dia. Todos os técnicos que vieram aqui, ou até os jogadores também, falaram que é muito dificultoso. E aí entrou no lugar do tipo, vocês falam, ah, não é que não quer ou que não quer galgar. Às vezes até ele quer galgar, passar por esses... Mas ele quer que seja mais rápido. Mais rápido. Não clique, né? É, né? Tipo, não, eu passo por essas fases. Mais rápido. Mas amanhã? Amanhã eu já passo a primeira? Sabe assim? E no esquema que a gente trabalha lá em Franca, Gui, a gente tem um... É bom, mas tem uma coisa assim. Por exemplo, a gente já põe jogadores de 17 anos na plataforma do adulto. Uhum. Então esse jogador, ele joga a categoria sub-18, né? Que hoje é 17, 18. Ele joga sub-18, sub-20, sub-22 e adulto. Tá. Então eu chamo o garoto e falo assim, ó. Você tem papéis diferentes. Na sua categoria de sub-18, você é o top. Você tem ingresso VIP. Você senta no camarote. Uhum. Aqui você já não é VIP. Aqui você já vai pra numerada. Aqui no adulto, você tem arquibancadas, geral, zona. Você fica em pé lá. E olha lá se você vai entrar. Então não queira entrar onde você não tem ingresso. Vai onde você tem o ingresso. Depois você vai chegar lá, eu falo pro cara. Um dia você vai ter. Mas hoje você não tem. É. E tem isso também, né? O time de Franca, hoje, é um dos maiores investimentos do basquete nacional. É claro que Franca tem uma tradição em lançar jogadores e mantém isso. E de vencer, né? Exato. Só que quando você tem um investimento, você tem que também reportar pro seu patrocinador. Exato. O patrocinador quer saber do resultado. Lógico que ele gosta de ver o garoto sendo lançado. Então você tem que trabalhar com esses dois tipos de polos, né? Exatamente. O que a gente faz, Gui, é mais ou menos assim. A gente trabalha com oito jogadores, vamos dizer, adultos. Daí o nono, o dez... Porque você sabe também, oito jogadores é a base. Nove, dez, onze, doze. Dá pra ser tudo jogador da base. E os que adquirirem um status, que vieram dessas categorias, que adquirem um status que entra nesses oito, que nem o Márcio. O Márcio tá nos oito e ele veio da base nossa. Sim. Então tudo bem, ele já é... A ideia nossa é, ao longo do tempo, ter... Hoje, o Franca teria um time maço. Daria pra fazer Alexei, Léo Mendel, Lucas Mariano, se todos estivessem lá. Mas a vida também, você sabe, o jogador, ele tem que... Tem propostas. Lógico. Tem que cuidar da carreira dele, que é curta. É. Ele passa rápido e, se ele não cuidar, ele pode se dar mal, né? Eu queria fazer pra gente... Porque como a gente conversa aqui, a gente se conhece, mas para as pessoas, às vezes, não estou entendendo. Você pode falar, já que vamos pra Franca, depois a gente volta. Tá bom, depois a gente volta. Qual é a sua função em Franca hoje? Eu sou supervisor, eu faço a ligação entre a diretoria e a comissão técnica e jogadores. Então, eu digo assim, perante a diretoria, eu sou o representante dos técnicos, da comissão e dos jogadores. E perante os jogadores e comissão técnica, eu sou o representante da diretoria. Então, por exemplo, eu tenho que conciliar para oferecer as melhores condições de trabalho para os técnicos e jogadores dentro das possibilidades do clube. Você é um bombeiro. É. É. Exatamente isso. Só apaga fogo. Você não... Normalmente é isso, né? Mas eu vejo assim, e tem experiência nisso, foi jogador de altíssimo nível. Se tudo fora da quadra ajudar, tal, que o técnico e o jogador só pensem exatamente no jogo, facilita. Facilita. Porque você possibilita uma vida tranquila, que não é tranquila, nunca é tranquila, mas ajuda. Então, a minha função é essa. E eu tento medir, é claro, estamos sujeitos a cometer erro, mas tipo assim, a gente entende que comissão técnica e jogador sempre vai pedir tudo. E eu tenho que ponderar assim, tem hora que sim, vamos fazer isso, porque isso envolve normalmente gasto, custo. Sim. Não, vamos de avião, não, vamos de ônibus, não, vamos ficar um dia a mais no hotel, vamos... Tem hora que precisa e tem hora que não precisa. Então, o que eu tento falar, e o Elin é um cara extremamente compreensivo. Sim. Ele entende isso. Eu deixo para as horas importantes, quando eu sinto que não precisa, eu falo, vamos gastar numa coisa que não precisa, né? Ou num momento menos... Menos importante, onde a gente pode solucionar de outra forma. Então, a minha função é essa, eu tenho que alinhar, porque tem uma coisa que é perigosa, eu acho. O dia a dia te leva para um caminho que às vezes você perde quando você não tem a noção do todo, né? Sim. E para o técnico, eu entendo que... Eu fui técnico também, é dia a dia. O técnico e o jogador é o jogo de amanhã. Só que o jogo de amanhã, ele está inserido num contexto maior. Se você só resolver para o jogo de amanhã, ok. Mas você não está plantando nada para frente. Então, eu tento ir nessa linha, olhar o jogo dessa forma para falar, olha, será que esse jogador não pode ser um pouco mais utilizado? Ele é um jogador mais jovem, mas se ele não tiver nenhum minuto de quadra... Mas eu entendo a dor do técnico, ele precisa ganhar o jogo. É. E na hora de ganhar o jogo, ele vai por quem? Os caras mais experientes. É óbvio, isso é natural. E é só no adulto ou categoria de base? Não, é a base. Toda a base também. Toda a base, porque a gente trabalha coordenado. Por exemplo, o nosso planejamento em Franca, por exemplo, o técnico do Sub-12, não é ele que vai fazer o planejamento do Sub-12, é a comissão inteira. Ah, é verdade, o Elinho tinha falado. É verdade, o Elinho tinha falado. Todos os técnicos opinam. E aí a gente sai com o... até porque no esquema que o SESI trabalha, dois cargos são responsáveis por tudo, o do Elinho e o meu. Tá. A gente é responsável por tudo. É claro que a gente não vai fazer tudo. Sim. Mas a gente tem que coordenar tudo e saber de tudo. Tá. Então, por que que é legal lá? Porque no nosso programa, é como se fosse uma escola. Por exemplo, um professor de matemática, ele não chega na quinta série e fala assim, eu vou dar isso. Não. Você vai dar o que tá no programa. O planejamento é isso. O jeito de dar é o seu jeito. Sim. Sim. Mas o quê? Os conteúdos, não. Então, os conteúdos são feitos por toda a comissão. E vice-versa. Os caras da categoria de base também podem opinar no adulto. E a gente... Porque como eu falei, essa plataforma que o jogador joga cinco categorias, se tem uma jogada que o desenho dela é igual, o nome dela é igual em todas as categorias. Senão, o jogador fica louco. Ele chama uma jogada que no sub-18 chama de um jeito, não. Sim. Os técnicos da categoria de base, eles não necessariamente têm que usar tudo que o adulto usa, até porque às vezes não dá. Mas uma base que o Elinho determina é obrigado a que todo mundo faça isso. O jogador já tá preparado pra jogar. Então, a minha função é coordenar tudo isso. Nossa. Mas você chegou em Franca e você chegou pra ser técnico. Eu cheguei pra ser técnico. Quando você chegou pra ser técnico, né? Eu achei até que era uma pegadinha, né? Porque na época eu falei, meu Deus do céu. Pois é. Mas assim, você chegou pra ser técnico numa situação completamente diferente. É. O time de Franca, naquela época, tava numa situação bastante difícil. Difícil. E piorou depois. É, então. E aí, então, eu queria saber até como é que foi trabalhar nesse tipo de situação, Lula? Com dificuldade financeira, muitas vezes, poxa, era problema financeiro aqui. Eu não lembro se teve atraso de salário ou não, enfim. Mas como é que foi trabalhar nessa situação e depois como é que Franca se reestruturou pra virar de novo a potência que é hoje? Foi legal assim. Eu tava na época como gerente da Liga. Eu era o gerente da Liga Nacional de Basquete. Pra mim, eu já tava encaminhando minha carreira pra fora da quadra. Aham. E até nesse período eu recebi outros clubes, eticamente não vou falar, mas outros clubes importantes pra eu ir, mas não me apeteceu. Eu falei, não, não. Tô aqui e tal. Mas quando o Franca me chamou pro tipo de trabalho que eles me propuseram, que era mais ou menos o que eu tinha feito no COC. Uhum. Eles falaram assim, ó, nós estamos numa situação ruim, nós vamos trabalhar com um time jovem. Então, nós vamos lançar jogadores, tudo. Eu falei, ok, nesse sentido eu trabalho. Até brinquei, falei, cara, mas não é pegadinha não, vocês querem que eu vá pra Franca? Porque Franca nunca tinha tido um técnico que não fosse de Franca. Franca. Até então. Todos os técnicos são francanos. Entendi. Helio Rubens, Carlão, o João Marcelo, o Daniel Watt, todos francanos. Eu fui o primeiro técnico que não era francano que fui pra lá. E eu era odiado, né? Sem por causa de liberão. Arte inimigos. Eles tinham uma torcida lá na época que chamava TCC. Era a época que lançou o PCC. Eles lançaram uma torcida TCC, era todos contra o COC. O que na verdade era uma bobagem, porque eles iam com a bandeira, com a cor do COC. E aí parecia que era a torcida do COC. Mas era pra xingar, né? Era muito engraçado. Mas eu tenho só que agradecer, eu fui super bem recebido. Assim, porque o torcedor francano é assim, ele não xinga a pessoa que tá ali com o adversário. Ele xingou o adversário, seja ele quem for. Ou eles xingaram o Helio Rubens. Quando o Helio tava no Vasco. Entendeu? Então foi uma experiência muito legal. E eu fui pra lá respeitando a história francana. Eu acho que isso foi fundamental. Eu falei, eu vou respeitar tudo que já foi feito aqui. Porque a tradição de Franca é marcação forte contra ataque e jogo coletivo. Eu tentei preservar isso. E respeitar sim, por exemplo, algumas coisas que eu acho que é legal de contar. Eu era o técnico e o Helinho foi pra lá. Pra fazer o último ano da carreira dele e encerrar a carreira merecidamente no lugar onde ele viveu. E aí chegou o dia dele fazer o último jogo de despedida dele. Aí eu falei assim, cara, a história do Helinho é com o Helio Rubens, não é comigo. Quem tem que ser o técnico desse jogo é o Helio, não eu. E pedir pra diretoria se a diretoria aceitava que eu convidasse o Helio pra ele dirigir. Jura? Fiz isso. Ai, que bonito. Que lindo. Nossa, gente. Nossa, Lula, parabéns. Eu não sabia dessa história. Eu não sabia e ele foi. Foi. Topou. Lógico, né? Que coisa linda, cara. E respeitar a história, né? Eu acho importante isso. Porque eu acho que às vezes falta. As pessoas esquecem que às vezes o momento, tudo que acontecer é mais importante do que o jogo em si. É o meu time. Era muito mais importante o curso. E é histórico, imagina. Exato. Porque ali não é só história de Franca. É história do basquete brasileiro. É. Eu acho que, nossa, isso aí é... E a outra coisa que eu acho que eu soube respeitar foi quando o Helinho fez o último jogo, repórter de Franca, né? Aham. Ele falou, e agora o Helinho parou de jogar, o que ele vai fazer? Eu falei, ah, ele vai continuar no basquete. Eu já tinha conversado com ele. Exatamente o que ele vai fazer, eu não sei. Ele falou, e se ele quiser ser técnico? Eu falei, ele entra no meu lugar. É história também. Aí foi quando a diretoria me... Ele, porque o primeiro ano do Helinho foi de supervisor. Aham. Aí ele ficou um ano... Não, não dá. É um cargo espinhoso. Ele falou. Eu não quero voltar, eu quero ser técnico. Uhum. Aí a diretoria me chamou e falou assim, você concorda, a gente inverte função? Eu pensei, falei, eu ia fazer isso daqui um ano, dois anos, eu já tava no... Porque eu acho assim também, que tem uma idade, por mais que você goste, mas tem uma idade que eu acho que você tem que sair da quadra. Eu acho. Então, a gente conversa muito disso com os jogadores que vêm aqui, que é a hora de parar, a transição de carreira, né? E assim, tem gente que faz isso muito bem e tem gente que sofre muito, assim, porque eu acho que não entende o processo. Não aceita. Não aceita, não sei o quê. E aí não é só como atleta, né? Também como a parte técnica. Às vezes as pessoas esquecem também que o técnico tem validade e tem lugar. sei lá, às vezes quer fazer outra coisa, não sei o quê, não é, não é. E o quão importante isso? Saber a hora de mudar. Eu acho assim, Gabi, porque a função sua depende da idade, por exemplo. Quando eu parei de, sei lá, perto de 70 anos. Pra ser técnico é muito, mas pra ser supervisor é bom. Exato. Porque é experiência, você já viveu aquilo, então eu fui nessa linha, entendeu? O pessoal tem que levar em consideração, né? Muitas vezes fala, ah, não, mas a pessoa talvez já tá com uma idade mais avançada, não sei o quê. E tem tanta coisa, né, Lula? É. Quanto de ensinamento, quanta experiência. O QI de basquete que ele tem. É, não, assim, de... Você tava falando de situação de viagem, por exemplo. Aí chega uma demanda dos jogadores e do técnico. Ah, não, vamos no dia anterior. Aí você fala, gente, sei lá, tô inventando uma história. É isso. Vamos pra Campina Grande. Viagem difícil. Ainda mais de Franca, né? Sim. Vamos no dia anterior. Você vai falar, gente, nós vamos ficar dezesseis horas viajando. É isso. Nós temos que ir dois dias antes. Né? Isso que o pessoal não leva em consideração, porque quantas vezes você já foi, sei lá, Campina Grande, não sei se foi, mas... Não, mas essas viagens, você sabe como funciona, entendeu? Eu acho que... Então foi isso. Eu acho que a gente tem que aceitar a condição assim. Na hora que você... É melhor você parar antes que todo mundo fale, para, pelo amor de Deus. É melhor isso. Tem isso, não tem? Eu também acho. Eu também acho que fica feio. É melhor, é melhor, porque o técnico, ele tem que ter um vigor, ele tem que ter um um mergulho no negócio, que quando você fica mais velho, por mais que você tenha disposição, a sua figura já não é mais aquela, entendeu? Então é melhor você deixar e deixar para o outro. E foi isso que eu tentei fazer. Fiz assim, né? Pensei nessa linha. Pessoa correta. Pessoa correta. Pessoa correta. Pessoa correta. Dá muito ruim mesmo no Franca mesmo. Ô Lula, é... Mudando agora um pouco de assunto, acho que não tem muita gente, pelo menos uma molecada mais nova assim, não sabe que você foi comentarista. Quer dizer, você é comentarista, porque você não deixa comentarista, se você colocou você hoje na televisão ou em algum streaming aí para comentar um jogo, você tira de letra. É... Como é que foi essa experiência? Como é que chegou essa oportunidade para você ser comentarista? Lá atrás, ainda início, anos 90, né? É, anos 90, é. A TV a cabo estava chegando no Brasil. Como é que era essa experiência e como é que foi para você isso? Então Gui, foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, porque eu era técnico do Palmeiras e a ESPN estava começando as transmissões e assim, não tinha nenhum know-how de transmissão, não tinha nada. E eles me pediram, assim, um cara da área para ir lá. Então, eu fui. Então, assim, os primeiros cuidados que eu tive, eu falei, cara, eu sou técnico, eu tenho que ser ético, porque eu estou com o microfone, o microfone, você sabe disso, o 6.000 é poderoso, ele é poderoso. Muito. Ele pode ser usado para o bem e para o mal. Eu pensei, eu falei, eu sou um cara do basquete, eu vou com que objetivo? Eu vou com o objetivo de fazer mais gente gostar do basquete. E para você gostar do basquete, você tem que entender o jogo. E o jogo é um pouco complexo para você explicar de uma maneira mais simples. Então, eu tentei fazer isso. Como comentarista, eu tentei fazer com que o espectador entendesse o que estava acontecendo no jogo, sem julgar se era certo ou se era errado. Porque o certo ou errado é muito relativo. Se você não domina todas as vertentes da decisão, você não pode falar se a decisão foi certa ou errada. Exato. E o comentarista não detém todas as vertentes da decisão. Então, você tem que comentar a decisão que foi tomada, as coisas boas que ela pode trazer e, eventualmente, as que não pode trazer. Mas foi uma experiência muito gratificante. E eu era técnico, aprendi muita coisa. É diferente? É diferente, né? Porque... O que vocês acham, porque a pessoa é do ramo, no sentido, ou jogou, ou foi técnico, que é fácil? Ou sei lá... Não, eu não acho que é fácil. Porque o comentarista, ele tem que explicar uma coisa, às vezes, complexa, de um jeito simples e rápido. E rápido, exatamente. Porque na televisão, você não pode ficar demorando muito tempo. Palestra, né? Isso me falou Milton Leite, João Palomino. Caras que são feras, assim, que... E até na primeira Olimpíada foi muito engraçado. Porque a ESPN, na época, comprou o sinal da Olimpíada. Aquele sinal que eles chamam de... Você não tem autonomia no sinal. Então, tipo assim, o que entrar vai pro ar. Entendi. Então, assim, a transmissão internacional tá passando o jogo de basquete. Aí, daqui a pouco, entra final dos 100 metros raso de atletismo. E vai pro ar. Não é a ESPN. Só a ESPN. Tá vendo? Vocês reclamando. Então, sabe qual era a tática? A tática era assim, todos os comentaristas ficavam no estúdio. Aí, por exemplo, entrava o final do atletismo, o cara do atletismo vinha pra comentar. O narrador era o mesmo. O narrador ficava. Nossa. E entrando. Era o Casagrande, na época, do futebol. Gente, isso era antes da internet, né? É isso? É. A Ultragas entregava lenha ainda. Tá vendo, galera? Vocês estão entendendo? Vocês estão achando? Era difícil essa internet. E como é que preparava o jogo? Porque você imagina, como é que... Onde ia atrás a informação? Jornal. Jornal. Não tinha. E quando a gente transmitia a Liga Sul-Americana, vinha a fita. Vinha uma fita. Como se fosse uma fita cassete, né? Sim. E a gente... E muitas vezes não vinha com o placar. A gente não sabia quanto tava. Eu tinha que ficar acompanhando e falando pro Palomino. Ah, não! Era... Era... Era trágico. Era bem engraçado. Era trágico. Aí eu peguei e falei assim, pô, eu vou dar umas dicas pro Palomino da regra. Porque eu falei, Palomino, o juiz de basquete, ele sinaliza tudo que ele apita. Se você entendeu o sinal, você não precisa nem de repórter pra falar se foi falta, se foi técnico, se foi nada. E foi ótimo. E ele, pô, ele aprendeu e narrava maravilhosamente bem sem precisar de nada. E isso aí também... Eu também aprendi um monte de coisa, né? Porque, claro, eu nunca tinha ido na televisão e uma coisa que eu aprendi é ficar quieto quando tá fora do ar, né? Porque teve muita gente que se deu mal. O Lula é ótimo porque ele entrou sinceramente na vida. Vale pra hoje também. Vale pra hoje também, porque com internet aqui... O Milton Leite não foi lá falar do Rogério Senna. Nossa! O que aconteceu? Não lembro. Acho que ele já tava na Globo, né? Ele tava na Globo, acho que... Ele já tava no Esporte TV. Ele já tava no Esporte TV. Aham. E aí... Acho que o Rogério Senna deu uma entrevista, tal, que não sei o quê. E aí... Foi pro intervalo e ele virou pro comentário e falou, ó... Puta, Rogério Senna é chato pra caralho, hein? Alguém gravou! E foi pro ar! Tava lá, ó... Gente! Eu falei assim... Eu quando... E eles falam muito entre eles, né? Sim. E eu até falei assim, nossa... Porque o ponto lá do narrador... Caramba! O cara fica falando... O diretor... Fala um monte e ele falando... Falei... Gente, como é que tá com isso? Como é que ele faz, né? O cérebro faz ter que ter dois... Né? Ligas... Eu peço pra parar de falar... Muita falação, né? Nossa! Hoje eles já conseguem se comunicar... Ou só com o narrador, ou só com o comentarista, ou com os dois... Eles têm lá os comandos deles. Mas, às vezes, começa a falar assim... Ou tá no programa ao vivo, que a gente fica com o ponto também... Você vê que aqui eu não fico com o ponto. Deixou ela com o ponto. É, mas ele tá com o ponto também. Mas, às vezes, acontece de eu estar fazendo a pergunta e ele fala... E aí começa a falar e eu tô no meio de um pensamento... Já aconteceu comigo. Tá no meio da transmissão... Você para! Eu tô no meio do raciocínio. De repente eu paro, porque eu tô ouvindo aqui. Aí... Eu tenho que fazer assim porque ela sai... Para de falar. Eu passei um engraçado no... Imagina, naquela época, o Campeonato Carioca... Maracanãzinho lotado. Vasco e Flamengo. Final do Campeonato Carioca. A ESPN transmitindo com 18 câmaras. Caramba! Quê? 18 câmaras. Tinha câmara em cima. Mas você tava em loco? Era um show em loco. Tava sentado na mesa, uma mesa igual a essa, na beira da quadra. Aí... Aquela bola do Pacheco. Ah, e aquele volta pra trás... Não, aquele... Deu três... Ele apita o... O Cassiolato, lembra? O Caio. Sim, sim. Ele chutou do meio da quadra no estouro do cronômetro. O Vasco tava ganhando o jogo de dois. E ele chutou do meio da quadra e o Pacheco apitou falta. E junto com o estouro do final do jogo. Aí ficou aquela confusão, né? Nossa! Foi sexto, foi antes e o Pacheco depois me contando. Era o Sleng, o uruguaio. Sim. O apelido dele era Mr. Bean, você imagina? E todo mundo em cima do Pacheco. E ele... Pacheco chegou pra ele e falou... Sleng, a falta que eu apitei foi antes ou depois do cronômetro? Ele falou... Ombro e tua pitasse de falta. Ele falou... Tô perdido, cara. Aí ele olhava pra mim assim... E o Milton Leite, não pode falar nada. Não pode falar nada. Ele queria que eu falasse se tinha sido antes ou depois do cronômetro, entendeu? Ah, porque... Você tava comentando. Ah, eu tava comentando. Eu fiz cara de paisagem. É o outro lado, né? É o outro lado. Não, cada um com as suas responsabilidades, tá querido? Eu tenho as minhas intenções. Mas a televisão é isso, né? E tinha um diretor muito legal na ESPN. Eu não vou me recordar o nome dele, mas ele era um cara tão dinâmico. E ele falava... Pra cada pessoa que aparece na TV tem 50 trabalhando atrás. É. É verdade. Pra um aparecer. É verdade. Ele falou... É, televisão é um negócio... Sim. Tem muita coisa. E hoje... Hoje ainda, né? Eu falo... Nós pegamos mastigado. Porque hoje você... Você tá aqui, você tá vendo o jogo aqui. Você tá com a estatística aqui. Tem o instant replay da TV. Sim. Tipo, é mastigado. Mas eu acho que você tá de parabéns. Até quero publicamente elogiar. Porque, tipo assim... Obrigado. Você usa toda a experiência que você teve como jogador. E você dá uma opinião... Você faz o cara se apaixonar pelo jogo. Ah, obrigado, Lula. É legal. Eu acho que também... Eu encarei essa... Dessa mesma forma que você encarou, sabe, Lula? De tentar trazer mais gente pro basquete. Isso. Né? Porque... É aquela coisa, né, Lula? Que a gente fala... Se você... Um cara que não... Que não gosta do... Que nunca viu basquete. Ele liga na TV. É... Ele, muitas vezes, ele vai pela opinião do que o comentarista tá falando. Fala, sem dúvida. Ele não sabe se o jogo tá bom ou tá ruim. Se eu chegar e falar... Nossa, mas esse jogo tá muito ruim. É... Como o cara faz? O do canal. Obrigado. É verdade. Nunca mais eu vejo isso. É... Não, e tem muita coisa do tom de voz. Muita coisa que, assim, o comentarista tem que sacar na hora, assim, sabe? Porque é um comentarista morto. E ajudar o narrador, né? Muito! Porque, normalmente, o narrador não é especialista, né? É... Hoje ainda a gente tem vários narradores que já melhoraram bastante. É... Mas eles não são especialistas disso aí. Mas é um desafio gigantesco. Mas eu acho importante isso, que nem... Que você falou, ah, eu consigo ter acesso a estatística, o instant replay, não sei o quê. Mas, mesmo que não tenha, eu acho que é a função do comentário. É o comentário que tá acontecendo ali. É o feeling, né? E, às vezes, as pessoas pegam muita estatística, muito dado. E, aí, você fala, mano, dado eu consigo ler em qualquer lugar, entendeu? Quando é muito número, também é chato. É... É como tudo, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? O que essa derrota do Franco significa? Ah, significa que a gente tomou três bolas de três... Tá bom. Eu entendi, porque eu tô vendo que a gente tomou tantas bolas de três, não sei o quê, né? Tá. Mas qual é o problema? Por que que tomou a bola de três? Por que que, de novo, a gente tá tendo esse problema? Aí é que eu quero saber. Porque eu consigo ver... Claro. As bolas, quantas bolas? Eu consigo ver ao vivo, na estatística, do NBB, do que for, entendeu? E dá uma referência, né, Gabi? Porque, por exemplo, tipo assim, o cara... Ah, chutou dez bolas de três e meteu quatro. Dez, quatro é bom. É, mas de que hora? Você tem que falar pro cara, é bom, os melhores arremessadores têm quarenta por cento. Ótimo. Tá bem, ou, às vezes, uma bola, duas bolas de dez. Tá, mas essas duas bolas foram quantas? Foram onde? No último minuto ganhou o jogo. Tá bom, muito obrigada, a hora que precisava. Aí, às vezes, tem também esses... Então, isso eu acho que é o feeling. Isso aí, número, não é tecnologia, não é nada. É o feeling de quem tá falando, de quem tá comentando. Acho que é por aí. A televisão é maravilhosa. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto. É internet. Ué, vai fazer o quê? Aí, ligavam. Consegue entrar no jogo? Eu lembro que eu entrei num jogo de Basketball African League. Nossa. Eu não sabia o nome do time. Não sabia, porque eu acho que era o Agra que tava comentando e ele caiu. E tava muito ruim a internet dele e o pessoal me ligou. Falou... Substituí, né? No intervalo do jogo. Falei, gente, eu não sei o nome dos times. Eu falei, não, vai, vai... E aí, era o Ari, o narrador. Claro. Aí, eu entrei no break, tava no intervalo do jogo, falei, Ari, vai falando bastante o nome dos jogadores, porque daí eu vou pegando. Claro. Porque eu não sei. Não sabia, tal. E aí, é o negócio de ler o que tá acontecendo no jogo. Claro, já é o suficiente. Aí, beleza. Ele vai falando o nome e foi assim que eu fiz. Aí, consegui. Beleza, abri a estatística. Mas, tô lendo um monte de nome, tô lendo um monte de número, não sai mais nada que isso. E é um baita... Isso, sim, é um baita treino. Claro. Porque você pega dois times completamente desconhecidos e você não sabe, mas fala o que tá acontecendo no jogo. Isso aí, pra mim, foi... É a alma do comentário, é isso, né? Falar o que tá acontecendo no jogo. Foi... Traduzir, né? Traduzir. Tá. Então, você foi um excelente comentarista, excelente diretor. E agora, eu quero falar da sua carreira como técnico, por exemplo. Claro. Porque você teve o privilégio de treinar todos os melhores jogadores desse país, eu acho. Teve. Teve, não teve? Foi um privilégio. Teve. Porque eu trabalhei nas categorias de base de 15 anos, mais ou menos. Nas categorias de base da seleção. Até fomos praquele Mundial, né? Em... 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 Portugal. 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 Em... 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 Eu lembro que Foi engraçado, tinha me falado Beleza E aí eu cheguei no Brasil E encheceu o pé, tava quebrado E aí beleza, o Brasil foi campeão Pan-Americana aquele ano Foi mó legal E aí aparece os nomes Telefone de casa Era meu tio falando com a minha mãe Tere, o Gui tá lá Eu tô vendo o nome dele aqui O Gui tá lá Porque tava na lista e não dava pra trocar mais Ganhou, não interessa O que vale é o escrito Então é um privilégio Você ter passado por isso E na seleção adulta eu também Eu vivi numa época muito Turbulenta, naquele tempo a CBB Nossa, era uma guerra com a imprensa A imprensa no pé E assim, numa seleção É natural, isso eu acho que até hoje A confederação tem os seus interesses O técnico tem os dele O jogador tem os dele Você tem que saber respeitar tudo Entendeu? Tava começando aquela época, né? De jogador ir pra NBA Aí o jogador ia pra NBA e não ia pra seleção Aí era aquele horror Caos, né? Caos Não, o cara não vai Não tem patriotismo Não é bem isso Não tem nada disso Porque era uma novidade pra gente A quantidade de jogadores de NBA Que a gente tinha ali E a gente não Cara, como é que é? Como é que é a NBA? A gente nem sabia como funcionava direito isso É verdade E foi difícil Assim, eu fui em dois pré-olímpicos No resto a gente ganhou tudo Ganhou a Copa América Ganhou o Pan-Americano O Gui também participou bastante Os dois pré-olímpicos a gente não conseguiu Pra mim Porque antes disso Pra mim O divisor de águas do basquete brasileiro Foi em 2002 Em 2002 No Mundial de 2002 A gente cruzou O Hélio Rubens era o técnico Eu era o assistente dele E a gente cruzou com a Argentina Na semifinal Quem ganhasse ia pros quatro Quarta de final E a Argentina No dia anterior Tinha ganho dos Estados Unidos De 20 pontos lá dentro Dos Estados Unidos Foi um show Quando a gente chegou no hotel Que estavam todos no mesmo hotel Os caras da Argentina Eu falei Cara, eles vão dormir Eles não vão pensar no Brasil É humano Não é menosprezo Então amanhã Pra gente É um jogo bom Da gente ganhar E a gente entrou no jogo Eles estavam destruídos Porque eles tiveram Um pico emocional Lá em cima O primeiro tempo Eu lembro direitinho Acabou 29 a 29 Em Brasil Brasil e Argentina Primeiro tempo 29 a 29 No segundo tempo No Oceone Lembra? Deu duas trombadas lá Passou seis pontos na frente Isso Eu acho que é uma coisa Que o Brasil não sabe lidar A gente não sabe lidar Seis pontos atrás Não é um desespero Mas a gente fica Num desespero E esse desespero A gente quer fazer Uma cesta de sete Porque em uma cesta A gente quer passar na frente E aí vai A Argentina Vai naquele joguinho Deve Na baciotinha Se a gente tivesse passado Quem entrou nessa Nessa semifinal Foi a Nova Zelândia Lembra? E a Nova Zelândia Você olhava Júlia Um time de gordinho Só que eles metiam Bola de três Eles metiam Bola de três Uma coisa impressionante Eu falei Ninguém vai perder Na Nova Zelândia Na semifinal Acabou não perdendo mesmo E aí foi a Argentina Quer dizer O Guzava que ganhou Mas a Argentina Foi roubada Foi roubada Foi roubada E depois em seguida Eles ganharam O Olimpíada O Ouro Olímpico Se o Brasil tivesse ganho Esse jogo Na minha opinião Ele ia ocupar Esse lugar E essa geração Que era uma geração Talentosa Uma geração jovem Muito talentosa Poderia ter Sim, né Sido a geração de ouro Sim Entendeu? Só que aí não ganhou Depois não ganhou em 2007 Ah, mas eu acho Que é do jogo Mas eu acho assim Pra mim foi tranquilo E eu saí De um jeito tranquilo também Porque eu cheguei pro Grego Quando acabou o 2007 Fui lá pro Rio E falei Grego Nem eu quero continuar E nem você pode continuar comigo Por quê? Eu fui dois Naquela época era febre Era classificar pra Olimpíada Que era difícil Sim A única coisa que me magoava Que é a que é assim Falava assim É um absurdo o Brasil Não se classificar Não é um absurdo É porque a informação É muito ruim Não, a Olimpíada é mais difícil É muito difícil Ser ir pra Olimpíada Entendeu? O Lula até hoje tem isso E esse é o outro cuidado Que eu tenho também Quando eu tô na TV Eu lembro quando o Brasil Classificou pro último mundial agora Que foi difícil Foi na última rodada Sim O Nardini O Nardini que tava narrando Ele perguntou pra mim Gui, e agora? Qual que é a expectativa? A expectativa é do Brasil Tentar ficar entre os 12 A gente tem que ser realista Claro Só que naquela época Não tinha ninguém sendo realista Que protegesse a gente Não Não, era só pedrada Não, era só pedrada Era só pedrada Era só pedrada Eu falava Subir o dólar Era a culpa da CBB Subir era a culpa da CBB Tem coisa que era a culpa da CBB Mas tem coisa que não Exato Exato Então Essa A criação dessa expectativa Ela era muito ruim Porque ele Era que nem ir brigar com um bêbado Se batesse Bateu em bêbado Se apanhasse Apanhou de bêbado Quer dizer Tratavam a classificação Pra Olimpíada da gente Como se fosse uma obrigação E cara Era de uma dificuldade E a gente pegou bem a época Que muda Apenas duas vagas Pras Olimpíadas E os Estados Unidos Não ganhavam o mundial Não ganhavam o mundial Então não eram duas vagas Não eram duas vagas Era uma só E a geração de ouro da Argentina Que era um timaço E aí ficava nessa Era péssimo Você acha que Essa foi a maior dificuldade Que você enfrentou Durante esse período de seleção Como técnico Eu acho que sim Foi essa incompreensão De que era uma tarefa difícil E como você já colocou A gente lidava com coisas novas Que ninguém sabia lidar E muito menos a imprensa Que tipo assim Ah o neném não vai E aí Era pau de todo lado E o outro também não vai E aí Era o que dava pra fazer Mas tipo assim Eu não tenho queixa de nada Eu não fiquei magoado com ninguém Eu acho que Mesmo o episódio lá com o Marquinhos Eu acho que cada um fala O que tiver Eu fiz a minha parte Eu falei assim Eu sou técnico da seleção brasileira E quando você Passa um período Você entende a seleção brasileira Na minha opinião Você tem uma obrigação eterna Com a seleção Tipo de respeitar a seleção Se ele não respeita Eu vou respeitar Eu vou respeitar Eu jamais vou responder Alguma coisa na imprensa Se eu tiver que falar Eu vou falar pra pessoa Mas não Através da imprensa Eu acho que é o problema também Que é o Rônus e bônus De hoje em dia Que a informação é muito rápida Sim E não só o comentarista Mas tem muito O influenciador O comentário O jornalista em si Pode twittar alguma coisa A informação chega muito rápida E tal E que foi E eu acho que é a questão Da época Que vocês não classificavam Acho que era isso Entendeu? Eram poucas pessoas Que opinavam Essas pessoas Sempre estavam Num lugar de massacre Não tinha nenhuma outra voz Que tipo Entrasse ali no meio E que pudesse De alguma forma Colocar em perspectiva As coisas que estavam acontecendo E aí Esse é o problema Então assim E aí também Hoje em dia Também às vezes Passa um pouco do ponto Tem muita interferência No cargo também Não tinha o cargo De supervisor Como hoje tem Por exemplo Um gerente de coisa Que nem o Diego Gileilat Nós não tínhamos isso Não Eram os jogadores E o técnico Então tinha muita coisa E às vezes Que nem Mesmo na comissão Eles falavam Vamos pedir pro cara Não publicar Eu falei não Eu respeito o jornalista Eu jamais vou pedir Pra um jornalista Não publicar um fato Você registrou É um fato Pode publicar Seja ele péssimo Pode publicar Eu não vou pedir Pro cara não publicar Como é que eu não posso Fazer isso E qual foi O seu maior O seu maior Não é ensinamento Lição Obrigada O que você Teve durante esse período O que você levou Pra sua carreira Pra como técnico Nos clubes Eu levei assim Quando eu trabalhava Na seleção Você lidava Com a nata Dos jogadores Você lidava Com os melhores jogadores Jogadores de nível E quando você Vai pro clube Você trata com jogadores De menor qualidade Só que aí Eu falei assim Eu tô fazendo Um negócio errado Também Eu vou tratar Todos os jogadores Como se eles fossem Cracks Entendeu Eu até Brincava assim Ó É que nem você Tratar uma mulher Feia Como se ela fosse Linda Não é verdade Ela vai se sentir Mais bonita É verdade Mesmo ela não sendo Exato Então Eu aprendi isso Falei Vou tratar Todos os jogadores Como se eles fossem Cracks da seleção brasileira Porque Quando você tá na seleção brasileira Você estuda mais Você pesquisa mais O ritmo de exigência é maior Então vamos levar isso Você aprende Fala assim Não vamos ser assim No dia a dia também Vamos fazer o seu clube Ser uma seleção brasileira Você saiu desculpa Da seleção Você foi pra Pro Não é porque Foi assim Eu Todo Todo o período Que eu tava na seleção Eu era técnico Nas categorias de base Do Palmeiras E depois Do Do COC Tá Só que aí o COC Em 2006 Ele acabou Aí o que a CBB Pediu pra mim Ele falou Ó O grego falou Eu não queria te tirar De um time Mas agora que você Não tem um time Você não quer ficar Só da seleção Então ano de 2007 Eu fui só técnico Da seleção Eu fui exclusivo Foi ótimo E aí é que eu acho Que E lutei Pra que Fiz tudo que eu podia Pra ser um técnico brasileiro Eu achei assim Foi Bate de experiência Inclusive na conversa Com o grego Quando eu saí Em 2007 Ele falou Vou contratar Um técnico estrangeiro Eu falei Ó grego Nunca veio um técnico estrangeiro Pro Brasil Então se você for contratar um Contrata um cara Tipo Top de linha Que não tenha dúvida Que não tenha dúvida E citamos até o Manhano Só que na época O Manhano Era técnico na Itália Então não tava conseguindo Financeiramente Trazer o Manhano E trouxe o Monch Monsalvi lá Foi bom Acho que foi bom Você trabalhou com ele Um cara que tem Mas assim Como ele já tava fora do mercado E tal Mas ele Como pessoa Eu tenho até que elogiá-lo Ele ligou pra mim Eu passei tudo pra ele Eu acho que essa é a obrigação Do técnico da seleção brasileira Falei ó O trabalho que foi feito Com a seleção Foi esse aí Foi assim Assado Pra ele dar sequência Porque a seleção Não é minha A seleção é do Brasil Sim Depois eu achei legal A experiência do técnico estrangeiro Mas o técnico estrangeiro Ele dirige E vai embora Ele não vivencia O dia a dia Isso eu acho ruim Eu acho ruim O cara tem que estar No dia a dia E quando eu fiquei só com a seleção Eu viajei pra tudo quanto é lugar Fui pra Amapá Pro Acre Fui pra Amazônia Visitei Dei clínica Foi muito legal Muito interessante Conseguir mudar algumas coisas Na convocação Eu acho uma injustiça Nas categorias de base Você chegar Falar assim Pra qualquer basqueteiro Faz uma lista De 15 jogadores adultos Todo mundo faz Mas faz 15 jogadores De 15 anos Ninguém vai fazer Ninguém conhece Os meninos Então Eu falei Gente Sabe como é que vocês escolhem O técnico da seleção Vai ter uma competição Dez dias antes Vocês ligam pro fulano E falam Fulano Você vai ser o técnico da seleção Falei cara Se o cara vai ser o técnico da seleção Avisa ele no começo da temporada Pra ele Ele mesmo Já monta uma rede de informação Já conseguiu mudar Outra coisa Na época foi muito legal Fazer a convocação Da seleção de base Em três etapas Uma primeira ampla Tipo convoca 40 Desses 40 Na segunda Você convoca 25 E depois você convoca os 15 Que vai cortar os 12 Porque é muito difícil Pro técnico também Acertar tudo E outra Quando você convoca 40 jogadores Você também ajuda Em alguns estados Que são mais frágeis Você convoca um jogador de lá Ele não vai ficar Mas só o fato de ser convocado Você estimula o basquete Naquele lugar Entendeu? Então eu acho que a CBB Devia dar atenção Pra esse tipo de coisa Que eu chamo de fomento Isso é fomentar o basquete É claro É fomentar o basquete Eu acho que a CBB poderia Mas não é isso A pessoa se sente bonita Quando você trata bem Então tratar bem As seleções de base Porque também Sem base não vai Você saiu da base De um time forte Você sabe o quanto Foi importante isso Eu saí da base De um time forte E assim E hoje Eu olhando pra trás Com todo o conhecimento Que eu adquiri e tal Eu falo Cara, dava pra ser feito Muito melhor Sim E assim como hoje Eu vou ver muita coisa de base Cara, tem muita coisa Que tá pra ser feita Sim E aí que nós já vamos Entrando no próximo assunto Que a gente tava falando Fora do ar aqui Que você falou que agora Tá com o IBB, né? Instituto Brasileiro de Basquete É, Instituto Basquete Brasil Instituto Basquete Brasil Que é uma versão nova da ENTB? É, a escola Porque foi assim A gente, esse grupo Que tem três gestores Vamos falar Eu, o Guilherme Gileilat E o Sérgio Carneiro A gente ficou como gestor É, a gente tava indo Na direção da Escola Nacional De Treinadores São coisas que os outros países Têm há 30 anos 40 anos E a gente não conseguiu Difícil no Brasil Tudo muito difícil Só que aí Na conversa com a Confederação Isso tem que estar No chapéu da Confederação E não tem problema nenhum A gente tem autonomia Aí surgiu a ideia do seguinte Pra que ficar Porque, fala assim Se você montar só A Escola Nacional de Treinadores Você vai destinar Tudo que for De aprendizagem Pra treinadores Isso de basquete Só que Tem mais coisa Aí tem os Preparadores físicos Fisioterapeutas Nutricionistas Então a gente Teve a ideia De falar Então tá bom Então vamos fazer O Instituto Basquete Brasil E dentro disso Tem a Escola Nacional De Treinadores Que essa A CBB já falou Vai ser obrigatória Porque na hora Que a CBB Falar que é Obrigado A fazer o curso Vai melhorar muito O basquete brasileiro Não é por nada Não é que nós Temos uma solução Do problema Não é isso Nós estamos calcados Em pessoas Altamente qualificadas Na área pedagógica Com doutorado Com a Larissa Galat Mas alinhado Com os treinadores Porque o treinador Por exemplo Você pega O Gustavinho e o Elinho Que estão na seleção Top de linha Tudo Mas eles tem O time deles Não consegue Porque parar Para escrever É um negócio Que demanda tempo É lógico E não é fácil Mas os pensamentos Estando alinhados A CBB também Participando com os técnicos Que estão na seleção A gente conseguiu Montar um programa legal E já tá pronto Nós dividimos Três níveis O nível 1 O nível 2 E o nível 3 O nível 3 Seria os técnicos Do adulto O nível 1 É de 12 a 14 anos E o outro De 15 a 20 Que seria o adulto E o terceiro nível E estamos fazendo O nível escolar também Então esses três níveis Aqui vão ser obrigatórios E também nós vamos Destinar Por exemplo Esse nível escolar Serve muito para projetos Porque hoje no Brasil Funciona muito isso Tem muita gente Que tem projeto Então capacitar Os professores de projeto Porque dos projetos Sai muito jogador também É E é o problema Que eu mais vejo A gente não tem Quem ensine Não tem quantidade Né E você vê muito jogador Quanto jogador você pegou Que veio da base E você fala Cara Tem que ensinar um monte de coisa Para esse cara ainda É exato É porque a base joga para ganhar Não joga para ensinar Você joga para ganhar Obrigado gente Esse foi o programa Vocês já podem Podemos encerrar com essa frase Seria ideal né Porque assim É isso A base é para ensinar E não para ganhar É para formar Isso lá Agora você tem que ter Isso que eu falo Então não vamos cobrar Nós dirigentes Não vamos cobrar Do técnico da base Ser campeão Exato Ele vai ser cobrado Assim quantos jogadores Você formou Quantos jogadores Seu que estão no time adulto Exato Sabe o que a gente faz Por exemplo Quando a nossa categoria De base ganha prêmio Tipo assim Foi campeão paulista Aí vai lá no jogo do adulto Para receber as medalhas Na frente do público Que legal Eu chamo todos os técnicos Da base Para irem lá Por quê? Porque eles participaram Do projeto Do processo Sim Claro Às vezes o cara faz Três anos que não é mais técnico Daquele jogador Mas ele começou Exato Porque tudo tem a sua história Né Gui É Quando você tem 12 anos Você não fala assim Você é um jogador Profissional Você é um garoto De 12 anos Aí tem aquele técnico Que te aguenta Que vai te buscar em casa Que não deixa você desistir Ele colaborou também O outro Ele foi Sem ele não ia ter nada De tudo Então eu chamo todos os técnicos Entendeu? Sim Alguns cuidados Que você tem que ter Parece uma gotinha d'água Mas isso Não é Valorizar o todo Né Acho importante E em que pé que está Essa capacitação Esses cursos Se alguém quer Fazer o curso Como é que ele faz Ele consegue fazer Via EAD Isso É tudo EAD É tudo EAD Porque o Brasil é muito grande A gente já tentou fazer curso Não dá É inviável Então vai ser tudo EAD Já está O nível 1 já está rodando O nível 2 já está quase pronto E o nível 3 vai em 2024 Já vai rodar também Só que o nível 3 A ideia não é É um pouco diferente É mais assim A gente por exemplo Tentar trazer um técnico Da Euroliga Um técnico da NBA E dar palestra Para esses técnicos Porque já é um nível De time adulto E profissional Então está nesse pé Já está rodando E eu acho que Alavancar mesmo No Brasil Vai ser na hora Que for obrigatório O curso Aí vai ser obrigatório Mas a CBB vai poder Ter essa autonomia? A CBB Ela pode colocar Nos regulamentos Da sua competição Ela pode Através das federações Ela pode pedir Para que todas as federações Coloquem nos seus regulamentos Que os técnicos Que forem trabalhar Necessariamente Têm que fazer o curso O vôlei já faz isso O vôlei já faz Desculpa ser um pouco Advogado do diabo Mas são perguntas Que vem na minha cabeça O técnico estrangeiro Ele chega Ele não tem Esse curso Como é que ele Como é que ele vai Vai funcionar Essa questão Da obrigatoriedade Para um técnico estrangeiro Nós não temos ainda Estruturado isso Mas a ideia é assim De ele fazer tipo Uma equiparação É lógico Se por exemplo Você traz o Rubens Manhano Que tem um currículo Que ele tem medalha olímpica E tal É obviamente Mas isso tem que ser estudado Tem que ser estudado Eu acho assim Não, não É porque Porque por exemplo O Paulinho Bassu O Paulinho Bassu Tentou trabalhar na Itália E não conseguiu E ele foi técnico Da seleção brasileira Feminina E medalhista Ele não conseguiu É difícil Porque eles colocam Você jogou lá Você sabe É Você tem que fazer O curso deles lá Você também protege É uma forma também De proteger o mercado É É isso A nossa Principal preocupação Foi transmitir conhecimento Nós vamos fazer isso Mas a gente Eu falei Eu estou falando Pergunta que vai acontecer Não, isso vai acontecer Tem que acontecer Mas eu acho assim Vamos pelo conhecimento Primeiro Primeiro assim É para você conhecer E sabe o que a gente Propôs Tipo assim Todo mundo faz o curso Nível 1 Faz o 2 Faz para você conhecer Mesmo os técnicos Já mais gabaritados Você tem uma prova Ao final de cada nível Sim, vai ter Isso vai ter Vai ter Ainda não tem essa prova Não, não Já tem Já tem No nível 1 Por exemplo Já tem Já tem A gente consegue controlar Você vai falar assim Ah, se o cara for malandro Se ele for malandro Ele vai conseguir burlar Não tem problema A nossa preocupação Não está sendo Inicialmente essa Adiante vai ter que ser Ah, porque depois Lula Na verdade A grande prova Desse cara que burla É o mercado É o mercado O mercado castiga Uma pergunta Só quem é Só quem quer ser técnico Pode ser Ou por exemplo Eu quero ser comentarista E eu quero ter Eu vou ser comentarista de basquete Aí eu quero ter uma vivência ali Do que é o jogo O curso a gente não vai exigir nada Do cara Porque a lei brasileira Exige Mas aí é a lei brasileira Você pode fazer o curso do IBB Como comentarista E tudo bem Agora se você quiser ser técnica Você precisa ser professora De educação física Porque é uma lei federal Ah, perfeito Aí é lei federal Não, não é inútil Não é inútil Não é inútil Porque a gente A gente poderia cercear Só para professor De educação física Nós não vamos fazer E é ótimo Porque é uma coisa Que eu até comento com ela Que eu falo Tipo Os meus colegas Comentaristas Principalmente o pessoal Que não teve a vivência Cara Vai fazer um curso de técnico Pô, é ótimo Não que você vai ser técnico Mas assim Você vai entender O que o técnico Nem entender Mas o que o técnico Está pensando Claro Eu acho tão legal Eu continuo fazendo os cursos Fiz técnico de curso Sim Cursos de técnico da Argentina Da Euroliga É Puder eu vou lá Ver o treino de um de outro Você é internacional Não, mas assim Não sei se amanhã Eu vou ser técnico ou não Mas assim Mas Para eu Está atualizado Tem dúvida Eu quero estar atualizado Para passar para o cara Uma coisa mais atual possível Eu acho que isso aí Só traz benefício O vôlei já avançou nisso O futebol Está muito avançado Porque tem a CBB Academy Lá que está fazendo Eu tenho certeza Que muito comentarista De futebol Fez esse curso Porque o linguajar deles Indica que sim Ah, entendi Assim, a maneira como eles abordam O jogo Com técnico Assim, com termos técnicos Eu acho que cresce a modalidade Mas a última pergunta Pode fazer Não, eu estou aqui Só para Porque eu já Vou falar aquela clássica É Ah, eu estou Não, a gente tem algumas clássicas Toda vez Não pode sentar aqui um técnico Ou um técnico E eu sei que não é No seu lugar agora Mas eu acho importante A gente saber De pessoas como você Principalmente Que é O que faz para você Ser um bom técnico E o que você espera De um jogador Bom, de um jogador Eu espero O compromisso Se ele for um cara Compromissado Com o time E ele entender O lugar que ele está Porque eu acho que Primeira coisa Tem que entender Onde você está Tem clubes e clubes Tem clubes que representam Uma comunidade Tem clubes que representam Uma cidade A seleção brasileira Representa um país Então o jogador Compromissado Ele joga com o pé quebrado Ele se dedica Ele se doa Ele veste a camisa Eu acho que se você Trabalhar com o jogador E o jogador que quer melhorar Não importa que nível ele está É horrível você trabalhar Com o jogador Que não quer melhorar Mesmo ele estando lá em cima A melhora é mais difícil Porque aí Quando você já está Num nível top Para você melhorar Você tem que treinar muito Para melhorar Um grãozinho Então é gostoso Você trabalhar E o técnico Eu acho que ele tem Que compreender Que ele é o Comandante E quando as coisas Estão ruins Você tem que se colocar À frente Você não pode Eu lembro direitinho Um dia No COC Que você teve a oportunidade E eu tive o prazer De você jogar lá Tinha marcado Uma entrevista Do Alex Na TV lá Depois do jogo E nós perdemos um jogo Para um time Não lembro qual Mas que não era para perder Aí eu falei Alex Não é você que vai Sou eu que vou Porque você não vai deixar Um jogador Tem que explicar Uma coisa Que não era para ter acontecido Não é ele Que tem que explicar Sou eu que sou o técnico Então eu acho que o técnico Ele tem que ter Essa maturidade E não querer competir E não querer competir Um beijo Então tá bom Então tá hein Tem que repostar Nossa Tomei esse porro aqui Tem que repostar Então Nossa Olha o meu bolso Olha lá Tomei esse porro Lula Muito obrigado Obrigado pelo tempo Disponibilidade É sempre uma honra Ter você aqui É Obrigada Passei muito estresse já Juntos É Pois é Contra também tá Quero dizer Mas você é uma pessoa Muito querida Obrigado Sempre foi muito gentil Eu tenho que agradecer Muito vocês São pessoas muito queridas Eu acho que o que vale É isso né Porque No esporte Medalha e troféu Você guarda na prateleira E as pessoas Você guarda Ai Lula Maravilhoso Demais Eu também acho isso Eu também concordo Viu Guilherme Eu também Ela usa o meu troféu Pra segurar a porta O troféu é isso O importante é o caráter As pessoas que você conhece As pessoas que você faz Lula Obrigado Lula Obrigado mais uma vez A gente sabe que a correria que é Você tá com o time Tá viajando Aqui em São Paulo Disponibilizou um tempinho Pra vir falar com a gente aqui Esse papo maravilhoso Maravilhoso A gente gosta de trazer Pessoas que vão enriquecer Esse debate pelo esporte Pelo basquete É isso que a gente gosta De fazer aqui Enriquecer o debate Pra que a gente De alguma maneira Através da comunicação A gente tenta Contribuir E tenta melhorar O basquete Obrigado Vocês estão de parabéns Pelo trabalho E obrigado E obrigado por tanto Por tudo que você já fez Pelo basquete Eu que agradeço É isso gente Muito obrigado Curta, compartilha e comente Deixa aqui seu comentário Vai lá na playlist Do canal Show Tem muita gente da hora Muita gente legal Que a gente traz aqui É... Reveja Manda esse episódio Lá pros seus amigos Porque assim Acho melhor Ela falou coisas muito importantes Aqui Acho interessante A gente falar Sobre É... Que mais? Ah Siga as nossas redes sociais Siga o canal também É... As redes sociais Da Lives Esporte Essa produtora Maravilhosa Que mudou a iluminação Se você percebeu A iluminação mudou Os meninos Estão sempre trazendo novidades Não me avisaram Eu quase rachei a cabeça Mas tá tudo certo Tá tudo bem Culpa do Guilherme Tá tudo certo Obrigado Fabião Obrigado E... De novo a KTO Vai Guilherme É isso aí KTO é nossa parceira Tá aí o QR Code Pega o seu celular Coloca a câmera aqui Que já vai te mandar direto Pro site Né Faz seu cadastro Lá no seu primeiro depósito Coloca o código GIOVA E lembrando Pra brincar Pra jogar com responsabilidade É só pra dar um pouquinho Mais de emoção Quando você tá acompanhando O seu time favorito O seu jogador favorito Enfim Seu esporte favorito Vai lá na KTO Que é nosso parceiro E é demais Tem essa super promoção aí Tá bom É isso Guilherme É isso Então tá bom Gente a gente se vê Semana que vem Pra gente é um bom ano Porque pra gente começou agora Mas o teu programa Vai lá pra frente Isso Geral Então tá bom gente Beijo Até quinta-feira Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti